Ok, ok, ok! Olha que cenário lindo! Olha que coisa linda a nossa Ilha de São Luís! Cantada pelo nosso querido César Nascimento e também pro Carlinho Veloz. Olha, ó! Olha que coisa linda, ó! Olha o poema! O poema gerado através dos candeeiros, através da lua, do sol lindo que queima e faz com que a ternura do Mar do Maranhão seja mais linda, não é não? Conserve! Cantarregue! Que legal! Olha, essa homenagem a vocês que vão receber tido de Cidadão Ludovicense. Parabéns, Carlinho Veloz! Parabéns, César! Ah, desculpe! Tito Maranhense, né? Cidadão Maranhense! E vocês merecem isso, tá bom? Vamos lá! Hoje é dia 22, dia da música, dia do músico, dia nacional da mobilização contra a DENC que é internacional, dia internacional do livro, não é não? Agora, olha quem tá aqui, a minha mercê! Olha quem tá! Vamos jogar! Eu vou pegar aqui, ó! Eu vou pegar aqui logo o colo de mãe, que é o amaciante de roupa, né? Eu vou pegar aqui o amaciante de roupa ternura, produto da nossa Nutrilá. Nutrilá! Você sabe que a sujeira não tem trégua, ó! Não chega na Nutrilá, ela não tem trégua! A sujeira não tem trégua pra Nutrilá! Aí em Presidente Dutra, né? Os produtos, sabão em barra, água sanitária, os produtos de limpeza, é Nutrilá! E o sabão em pó vai ser lançado brevemente! Aqui em São Luís, nos supermercados Mateus, você encontra... Aonde, produção? Vamos lá! Curva do 90, São Cristóvão, Maiobão, não é não? Rapaz, Nutrilá, novas embalagens! Que legal! Pode jogar no ar! Eu tô aqui com o Arsênio e o nosso querido... Salim, lá onde? Daqui a pouco, ó! Olha o que vamos falar daqui a pouco, ó! Meu amigo, 30 anos da Genesis! Boate Genesis! Eita, guarda! Olha aí, ó, a Rita aí! A Rita com o Zé Cirilo! Daqui a pouco! Daqui a pouco! É a novidade sobre essa festança linda! Olha, ó! Olha, joga os holofotes! Da nossa Boate Genesis, né? Quem que, na verdade, não namorou, não casou e frequentou a Boate Genesis! Diz um aí, diz! Tua mão apalmatória! Eita, coisa linda! Coisa bonita, né?